Música Aí, se for menor de 18 anos você pode assistir, mas não pode beber, hein mano? Oi gente, eu sou a Dani Birita e eu estou aqui na Bartender Store pra começar mais um Alculinária. E hoje eu vou fazer uma receita muito gostosa que eu aprendi com a Rita Lobo, linguiça flambada. Roda a vinheta aí e vamos lá. Música Antes de começar essa receita, me segue lá no Instagram, arroba Dani Birita. Tem receita, tem drink, tem muita coisa. Vocês vão gostar. Eu batizei essa receita de linguiça caliente. Na verdade ela foi inspirada na da Rita Lobo, porque tem algumas diferenças. Então, vamos fazer que eu acho que ela vai ficar deliciosa. Pra fazer essa receita, você vai precisar de linguiça toscana. Pode ser daquela aperitiva, o importante é que ela não seja tão grossa. Eu não achei da aperitiva, então eu comprei a mais fininha que tinha. Vai precisar de tomatinho cereja, cebola, cachaça e azeite. Eu já coloquei a minha frigideira pra esquentar e eu vou jogar um pouquinho de azeite. Agora eu vou colocar as linguiças pra fritar. Música Eu queria muito a linguiça aperitiva, que é aquela pequenininha, mas não tinha. E aqui no Alculinária é assim, se não tem cão, a gente mata um gato mesmo. Não é assim que fala, né? Enquanto tá fritando a nossa linguiça, eu descasquei uma cebola, que eu vou cortar em pedaços, não muito fininha. E a gente vai colocar logo depois. Música O cheiro tá maravilhoso. Como a minha linguiça é muito grande, eu vou cortá-la no meio. Música Eu já vou colocar a cebola. Enquanto termina de fritar, eu vou cortando os tomatinhos no meio. Música Agora eu vou colocar o tomate. Música Já chegou a hora de flambar, que é o que vai dar aquele sabor delicioso. Vocês podem perceber que eu não coloquei tempero. Não precisa. Eu ia flambar sozinha, mas eu tô com um pouquinho de medo. Então eu vou chamar o meu flambador oficial aqui, que vai fazer pra mim, tá? A Dani Birita arregou. Então eu vou ter que fazer a flambada aqui. Eu vou usar aqui duas doses de cachaça, porque a gente quer a cachaça bem presente, tá? Então eu vou colocar uma dose. Música Como o nosso fogo é pura indução, não tem o risco de o fogo sair pegando de uma vez. Mas na sua casa, tome muito cuidado. Música E agora eu vou tacar o famigerado fogo. Música Tá pegando fogo, bicho. Música 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 Agora eu magicamente vou me transformar em Dani Birita. Gostaram da flambada? Escuta esse cheirinho. Música Agora vamos experimentar essa linguiça caliente. Arriba! Como é que? O que você tá fazendo? Apertando. Só pra gente experimentar. Experimentar o que? Na sério? Música 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 Mano do céu Mano do céu O gosto da cachaça é muito presente. Eu usei uma cachaça envelhecida, que ela é mais forte e vai deixar um gosto mais presente ainda. Agora eu vou experimentar a cebola. Porque segundo a Rita ela fica bem crocante. Música Realmente ficou uma delícia, tá aprovado. Façam em casa que vocês vão gostar. Combina muito com uma cervejinha, com os amigos. Música 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 É isso aí. É isso aí.